Na tarde de terça-feira, dia 8 de maio, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais e representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos visitaram a rua Oi Pavão, na Vila Presidente Vargas. Na oportunidade, os parlamentares e representantes do Executivo conversaram com os moradores da localidade sobre a obstrução do canal devido ao cúmulo de vegetação e lixo. Outra reclamação é de que a tubulação do canal é insuficiente e não dá vazão à água. Os populares afiram que quando chove, a rua laga e causa transtorno à comunidade. É descaso porque eu moro aqui e nada é feito, a avenida não tem manutenção. Agora, esse problema da galeria é frequente. A gente já sofreu há um ano e meio atrás, a gente perdeu tudo. Todos nós, da parte direita da avenida, a gente perdeu tudo. A minha casa, eu já mandei, a Defesa Civil fez um laudo, ela periga um muro ruim por causa do desgaste da galeria, por falta de manutenção e nada é feito. Depois de aproximadamente uma hora de conversa, o secretário adjunto de Infraestrutura e Serviços Públicos afirmou que a secretaria vai fazer uma ação emergencial no local. No momento, o que é que eu já acertei aqui junto com os vereadores e posso, a secretaria pode fazer aproximadamente daqui a duas semanas, é o que? Uma limpeza. É o que a secretaria no momento tem condições de fazer. Fazer uma limpeza na área e solicitar junto à secretaria de meio ambiente uma autorização para limpar lá quando chega na sanga, lá no rio, no Vacacai e Mirim. Então, limpando lá, desassoriando lá, nós vamos ter também uma vazão maior. Tendo essa vazão maior, nós vamos conseguir amenizar o problema deles. Não vamos resolver, mas vamos pelo menos tentar amenizar o problema. Conforme o presidente da comissão, o problema existe há anos e vem se agravando. Mas além da limpeza, os vereadores querem solucionar o problema de forma efetiva. Vamos junto à SERU, a secretaria que cuida da parte de urbanismo, para fazer um projeto maior, uma coisa maior, que a gente possa ter orçamento do projeto definitivo para a solução do problema aqui da localidade, seja a construção, alargamento de galerias, seja a canalização dessa sanga que dá vazão à saída de água daqui da rua. Isso vai ser feito em conjunto com a dragagem, para que o mais rápido possível a gente tenha um estudo real do que deve ser feito. E a partir daí, a busca por verba para fazer essa obra, junto ao governo federal, junto ao governo estadual, por parte da prefeitura e nós, do legislativo, vereadores, indo à Brasília, ou da maneira que for possível, para conseguir essa verba para fazer essa obra, que deve ser uma obra grande, mas que resolve de vez o problema dessa localidade. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto